Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como trocar o mandril dessa furadeira aqui, ó Serve em quase todas, né? Aqui, ó Essa é da Bosch, uma GS Acho que essa aqui é a GS 360 É... 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 Aqui, ó Primeiro você dá uma verificada se não tem nenhum tipo de Parafuso aqui, internamente Se não tiver, é bem simples, né? O que danifica, amarra aqui, ó Não acolhar, né? Soltar Essas cor aqui, né? Aí nós já estamos aqui com um novo aqui que eu comprei Parece que agora dá certo De meia polegada aqui Esse Vamos lá Bom, um jeito bem simples de fazer a troca Você usa aqui o chave Allen Bota aqui E a coxa, né? Vamos botar assim, ó Para ele É um jeito mais simples Vou botar aqui Bom, colocado aqui, ó O que vocês fazem agora A coxa aqui A coxa aqui Tentei a coxa máxima aqui Pode ser que a gente está muito travado Não sai Aí você gira ela no sentido Anti-horário E segura aqui, ó Bom, não deu tempo para filmar aqui Caiu antes do tempo, ó Que é quando eu girei aqui Bateu aqui Soltou Tava bem fácil esse Agora é só botar o outro no canto aqui Bom, para simular aqui como é que está E soltou, né? Aqui, ó Tava assim Aí você Bom, coloca ela no sentido reverso aqui Anti-horário É, anti-horário eu acho que é isso Aí você segura bem aqui, ó Aí liga Aí na hora que ela vem aqui, assim, ó Ela bate aqui, ó Segurando ela aqui Aí ela força aqui e se solta aqui Bom, está aqui o outro Como vocês podem ver Se atentar sempre aqui Essa rosca aqui Que eu comprei da Alta Rê Eu comprei errado Comprei um de Uma rosca mais fina aqui Ó, sempre atentar aqui Se o certo é errar Soltar esse para comprar esse Mas tem escrito aqui, ó O corpo aqui sempre tem escrito Como está aqui, ó E eu não olhei isso aqui, ó 15 a 13 milímetro Meia polegada 20 UNF Isso aí, ó Sempre tem escrito aqui Para botar eu creio que isso é simples Só vou dar aqui, ó Pronto, acho que já está voltado É isso aí Se gostar, escreve Escreve, deixa o gostei Valeu, até o próximo